Salve, salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando, trazendo para vocês o clássico álbum Perfect Strangers, Tudo Purple. No ano de 1984 o Deep Purple resolve reunir a Mark II, sim meus amigos, a formação clássica do Deep Purple, a formação que para mim gravou os maiores e melhores hits do Deep Purple e os melhores álbuns, essa formação surgiu lá em 1969 e foi até 1973, eu estou falando de Ianguila, Rich Blackmore, Roger Glover, Ian Pace e John Lorde, o fim do Deep Purple em 1976 foi natural devido ao abuso de álcool e drogas e toda aquela loucura daquela época, num telefonema de John Lorde e David Coverdale, eles decretaram o fim da banda, eles estavam indo longe demais e a banda teve um hiato de 8 anos, em 1980 houve um falso Deep Purple com Rob Evans, primeiro vocalista da banda, que entrou na onda de um empresário que resolveu ressuscitar o Deep Purple, contratando músicos desconhecidos que tocavam muito mal e anunciaram para o mundo que era a volta do Deep Purple, quando os fãs viram os shows, não era a volta do Deep Purple, era apenas o ex-vocalista com um bando de músicos desconhecidos, desconhecidos, tocando mal, muito mal. Existe vídeo no YouTube falando e até mesmo mostrando um pouco do show desse falso Deep Purple, né? O Deep Purple Fake de 1980. Mas o que esses caras estavam fazendo para poder voltar para o Deep Purple em 1984? E Anguila estava no Black Sabbath, divulgando o álbum Born Again, lançado em 1983. Se você ainda não assistiu o disco comentando o álbum Born Again que fizemos aqui no Vlog Rock, clica aqui no card ou vá até o link da descrição, porque a resenha ficou sensacional. Só para lembrar, Born Again é um disco muito querido pelos fãs aqui no Brasil, mas para quem viveu a época lá na Europa, 1983, 1984, o Born Again não foi muito bem visto por lá, não fez aquele sucesso todo. O disco pode ter até envelhecido bem, mas não teve aquela adoração que nós brasileiros temos pelo Born Again. David Cover Day estava muito bem, obrigado. Estava com o Whitesnake e a banda fazendo um hard rock comercial muito bom, muito bacana. Ian Pace e John Lorde também estavam no Whitesnake. John Lorde tentou carreira solo logo que saiu do Deep Purple, mas no comecinho dos anos 80, ao lado de Ian Pace, eles acabaram integrando ali o Whitesnake junto com o David Cover Day. É sensacional os álbuns que eles fizeram juntos. Se você contar que o Roger Glover estava no Raybon, Roger Glover e o Rich Blackmore estavam no Raybon, Roger Glover, presidente lá da Purple Records gravadora, todos estavam envolvidos em bandas, projetos, Alexaba, Raybon, Whitesnake. Porém o Raybon do Rich Blackmore estava investindo no hard rock comercial para o público americano, um de olho interno nos vocais, não deu certo. E uma coisa eu vou dizer para vocês, o que mulher não faz na vida do homem? O Rich Blackmore nesse período aí, 1983, 1984, sofreu um primeiro divórcio. Claro que sua ex-mulher levou toda a grana embora. Teve que dividir, né? Comunhão de bens, dividir tudo o que tem. O Rich Blackmore ficou sem dinheiro. E que tal fazer as pazes com o Ian Gila, reunir de novo o Deep Purple com sua formação clássica? Isso renderia vários shows e até mesmo um disco de estúdio. E foi isso que aconteceu. O Raybon não estava dando dinheiro, o Deep Purple estava lá parado, o Ian Gila não estava muito bem e satisfeito lá com o Black Sabbath. Eles entraram em comum acordo, deixaram as diferenças de lado e resolveram se reunir. E em 1984 é lançado Perfect Strangers. Essa reunião do Deep Purple não poderia ser apenas para shows. Lembrando que a turnê de Perfect Strangers durou ali entre os anos de 1984 a 1985. E o álbum Perfect Strangers é um clássico absoluto. Para muitos fãs é considerado o último grande feito, o último grande disco na carreira do Deep Purple. Não concordo com essa colocação. Perfect Strangers, não só pelo título ou pela capa do álbum, Mas a faixa Perfect Strangers é indispensável em qualquer show do Deep Purple. É um hit absoluto. A primeira faixa que abre o álbum, que também ganhou single e clipe, também é um grande hit. Música sensacional. O disco começa com total suspense. O Deep Purple soube se reinventar. Trouxe um hard rock oitentista, com uma pitada comercial, com uma sonoridade bem bacana. É um disco que envelheceu bem, mesmo tendo passado já trinta e poucos anos. Música O disco abre com Conor King, A Theroux Backdoor. Música Seguido pela ótima Under The Gun. Música A terceira faixa. Funcionou muito bem ao vivo. Bem animada. Música O disco segue com o main Strink. Música Quinta faixa do disco. Sem sombra de dúvida, um dos grandes hits comerciais do Deep Purple. Estamos falando da faixa título Perfect Strangers. Música O disco segue com a Gispy Kiss. Música A ótima Wester Sunset. Música Hungry Days. Música E finalizando o álbum com a bônus SD e cassete. Not Responsibility. Música Estava complicado para as bandas ali dos anos 70, né? Todas as bandas ali da década de 70 teve que se reinventar nos anos 80. A banda está ativa até hoje. Perfect Strangers é lembrado. E sobre a turnê, Perfect Strangers foi um sucesso. Não só apenas entre os fãs, mas também fez com que o Deep Purple voltasse a ser uma atração rentável. O trabalho conseguiu disco de platina nos Estados Unidos e no Canadá. E disco de ouro na Alemanha. E no Unido. E na Argentina. A turnê de divulgação foi tão requisitada que a banda precisou adicionar dezenas, várias datas adicionais no ano de 85. Foram tantos shows. E a turnê de Perfect Strangers do Deep Purple foi a segunda turnê mais rentável de 1985. Só perdeu apenas para o Bruce Spring. Deep Purple para se reinventar aproveitou a genialidade e espontaneidade dos anos 70. E aliou tais definições ao frescor e as inovações sonoras da década de 80. Sem soar desfigurado, o quinteto conseguiu um híbrido entre a modernidade da época e a própria identidade. Cada músico estava no auge de suas habilidades. O que favorece ainda mais na experiência ao escutar Perfect Strangers. Um disco poderoso. Certamente muitos consideram como o último grande disco da banda. E vocês? Caros inscritos do Vlog Rock. O que vocês acham do álbum Perfect Strangers? Do Deep Purple 1984. Para vocês é o último grande disco da banda? O que será que a banda não veio ao Rock in Rio? Roberto Medina poderia ter trazido o Deep Purple em 1985 para o Rock in Rio. Pena que não trouxe, né? A banda nunca tocou no Rock in Rio. Poderia um dia tocar. E o que vocês acharam dos outros álbuns que o Deep Purple fez no decorrer da carreira desde Perfect Strangers? É um marco na carreira do Deep Purple. Trouxe de volta a banda. Uma sonoridade atual e moderna para aquela época. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Toda quinta às 19 horas tem vídeo novo aqui no canal Vlog Rock. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.